Não vamos girar não, antes do giro, eu quero trazer aqui o momento especial do nosso programa. Como você sabe, já homenageamos vários amigos de trabalho e cada vez mais nós vamos fazendo essas, prestando essas homenagens, claro que não são homenagens póstumas, viu? Porque graças a Deus estão todos aqui, não é? E nós fazemos essas homenagens porque evidentemente gostamos dos nossos amigos, não é? Mas existe uma pessoa que a gente estava pensando, a gente que eu digo eu e o Show Black, porque o Show Black não faz nada sozinho, eu sempre ajudo. Então eu e o Show Black estávamos pensando numa pessoa, então preste atenção porque agora você vai ver o quadro, esta é a sua vida, esta é a sua história e a homenagem para hoje é para a nossa amiga Simone! Ela será a homenageada, vem para cá Simone, vem aqui, traz a Simone aqui, traz a Simone, vem para cá, Vem para cá Simone, por favor, vem para cá, não faça essa desfeita, porque hoje você será a homenageada do nosso programa. Senta aqui, senta aqui Simone, ô Simone, como é que é? Essa cadeira aqui para quem quer, para mim? É para mim? Ou é para o Show Black? É para mim? Como é que é? Simone, qual a emoção? Ai, que o Show Black está vendo a cadeia! Eu não sei Simone, será que tem algo a ver com a sua vida Simone? Será que tem alguma cadeia com a Simone? Até onde eu sei, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver aqui. Então, mas vamos saber agora, porque essa é a homenagem do programa do Jacaré para a Simone! Vai, Show Black! Diadema 2 de 12 de 99. Saudades, amigo Dexter. Tudo bem? Espero que sim, e que esta o encontre na mais pura paz espiritual, que você esteja firme e forte. Olha, por aqui nada anda bem. A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. Com a Lássia tudo bem, pois ela ainda é uma criança e não compreende as surpresas da vida. Sabe, meu amigo? É, vou responder essa carta agora, ó. Tá bom. Mês de janeiro Ano 2000 Vai Simone, vai Simone Saudades de janeiro Alô, alô, amiga Como vai você? Senti saudades, resolvi te escrever Espero que esta carta te encontre numa legal Com saúde, harmonia e tal Eu tô por aqui Na fé, na paz Na correria, adiantos e mais Quase dois anos que a gente não se vê Vira e mexe Penso em você Me lembro das festas Que a gente fazia Saia às dez da noite E só voltava no outro dia Que barato Só alegria Lembra? Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado E você também Lembra da Simone Da Neném Aquelas minas são problema Zoeira de montão Zoeira a noite inteira Natal de 97 Passei na sua casa Muita treta Vários amigos na parada Sua irmã Estava linda aquele dia Adriana Que gata Ave Maria Foi da hora Natal cabuloso Daria o que tenho Pra viver tudo de novo Mas aí Me esqueci Perdi tudo Deu tiro no escuro Amigo E perdi tudo Até aquela mina Que dizia me amar Me esqueceu Depois que vim pra cá A vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito Do modo que queremos Infelizmente Retroceder Não dá mais Bola pra frente Assim que se faz Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com este dia Não paro de sonhar Quero ver O mundo inteiro Feliz e pá Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Hoje pra nossa amiga Simone Ei Simone Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver De cabeça erguida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei desnorteado A balão Não acredito que mataram Seu marido A marido Era meu amigo Sempre estudo Que o mundo E vai assustar Corta a música Carioca Corta a música Ah meu Deus do céu Simone O que foi que aconteceu Simone O que foi que aconteceu Você está sorridente Por que? Segura aqui por favor Senão não aparece O rostinho da Simone Ai que me cruz Que você me cruz Ô Simone É uma sensação maravilhosa Tá aí homenagem pra você Aliás aqui na nossa cadeia Tá ali ó Simone I love you É homenagem Já há muito tempo Escrita pra você Simone Hoje foi feita Em forma de música E que bela homenagem Né Aí uma salva de pombas É claro Isso tudo é uma brincadeira É com muito respeito Que a gente faz Né Porque a gente sabe Que o pessoal Que está O pessoal que está Do outro lado do muro Aí sempre Acompanha a gente E recebo Os abraços De todo o elenco Do programa do Jacaré Viu Ai 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 É maravilha Agora sim Nós vamos girar E na sequência Tem muito mais Enquanto isso Vai ligando Para a nossa produção O telefone É o 960304714 DDD é o 11 Liga pra gente Daqui a pouquinho Tem muito mais E agora por favor Venham pra cá Meninas Venham pra cá Corta a música Gariovinho Corta a música Corta a música Porque agora Nós vamos Para o nosso break Em ritmo de balada Balada do Jacaré Brasil Girando Girando No Brasil Show Joga a mãozinha Pra cima E ó Joga 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 Tá me dando Aonde chega Ela vira A atração Quando ela dança Fica louca E vai descendo Até o chão Jão 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 Tá me dando Sua dor É sucesso no Brasil Brasil Programa do Jacaré